Quantos anagramas tem a palavra abacaxi? 630, 680, 720, 840 ou 880? Então, primeira coisa, moçada, caiu na tua prova. Anagramas, verifica a palavra que está pedindo, abacaxi. Então, primeira coisa é contar quantas letras tem essa palavra. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, você vai colocar sete fatorial. Segunda coisa, moçada, é verificar se alguma letra se repete. A letra A se repete uma, duas, três vezes. Então, você vai dividir pelas letras repetidas. Então, três fatorial. E aí sim, verificar se mais alguma letra se repete. A letra B não se repete, a letra C não se repete, a letra X e a letra I não se repete. Beleza? Agora, você vai pegar o número sete e vai multiplicar até o número um. Sete vezes seis, vezes cinco, vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. Dividido por três fatorial, que é três vezes dois, vezes um. Nós podemos cortar os iguais, três, dois, um de cima, com três, dois, um de baixo. Beleza? E agora, efetuar essa multiplicação aqui. Olha só, sete vezes seis é quanto? É quarenta e dois. Beleza? Agora, quarenta e dois vezes cinco. Vamos fazer essa multiplicação. Quarenta e dois vezes cinco. Cinco vezes dois é dez. Cinco vezes quatro é vinte, mais um, vinte e um. Então, aqui é duzentos e dez. Duzentos e dez vezes quatro. Então, duzentos e dez vezes quatro. E aí, nós vamos encontrar quantos anagramas tem na palavra abacaxi. Quatro vezes zero é zero. Quatro vezes um é quatro. Quatro vezes dois é oito. Oitocentos e quarenta anagramas tem a palavra abacaxi. Então, nós podemos permutar entre essas letras, com essa palavra aqui, oitocentas e quarenta vezes, sem repetir. E montar novas palavras, obviamente, sem sentido. Mas, nós podemos montar oitocentos e quarenta vezes. Beleza, moçada? Fique com Deus. Um forte abraço. E até mais. Um forte abraço.